Então, meninas, eu... O que que tu tá comendo? Vem aqui! O que que tu tá comendo? Nós... Ah! O que que é isso? Não pode! Não pode! Não! Ela só... Ela já atende assim, ó. Não! E nós hoje vamos falar sobre... Bailarina zumbi, tá? Então, eu vou fazer uma maquiagem hoje de bailarina zumbi. Quero mostrar várias coisas pra vocês. Muito legais e interessantes. Muito daorinha. Então, eu vou começar. Com a base. Eu vou usar essa base. Com a esponjinha da Belize. Essa daqui. Custa baratinho. Não custa caro, não. Então, Maybelline... O mais claro. Qual que é isso? Light 1. Porcelain in worry. Vou deixar os... Para, platinho! Meu senhor! Ai, começou. Assim, é ligar a câmera e a cachorra surta. Olha aqui. Minha sobrancelha tem que fazer, tá, gente? Vou fazer hoje, não. Aliás, posso fazer hoje, mas não vou fazer agora. Agora, eu vou usar um W da Criolã. Branco. O W, eu já falei em vários vídeos, ele puxa pro rosa. Mas não tem problema, gente. A gente vai fazer tanta coisa no rosto que não... Não tem problema, não. Assim, em cima dos olhos. Próximos. Prestige. Prova d'água. Preto. É de leve, tá, gente? Tão vendo? Tão, né, mãe? Bom, fizemos a sobrancelha, certo? Certo. Então é o seguinte, vamos fazer o contorno agora. Tô usando direto, né? Vocês sabem, eu gosto de gastar as coisas ao invés de comprar mais e deixar em casa, então. Vocês sabem de se... Ó, contorno. Ela hoje, ela tá que tá, né? Impressionante. Zumbi. Sempre mais magro. E hoje é uma bailarina, né, gente? É diferente. Quero ficar bonita... Entre aspas. Quero mostrar pra vocês... Este aqui de fazer contorno da Beliz, porque é barato. É menor que o da Sigma e tal, então a gente consegue fazer mais coisa, entendeu? Vocês podem fazer duas coisas que eu acho interessante. Outro vocês fazem até aqui, ou vocês fazem só o rosto. Eu prefiro fazer só o rosto. Fazer o nariz. E o nariz. Outra coisa. Como a gente tá trabalhando muito com cinza, e... quase o rosto todo, do contorno e tudo mais, é... isso já faz com que a nossa pele já fique mais cinza. Caso vocês queiram uma pele cinza pra alguma coisa, eu indico vocês rasparem, raspam a sombra, e coloquem na base, como eu fiz a noiva cadávera. A noiva cadávera fez com sombra em pó azul. Vocês podem fazer com sombra em pó cinza, ou com sombra... compacta cinza, entendeu? Aí... é só misturar. Aí muitas vão perguntar, ai Nicole, eu só tenho sombra cinza... é... com brilho e tal. Pô, usa, cara. O que que tem? É Halloween. É Halloween. com sombra cinza, também. A gente vai fazer alguma coisinha aqui, ó. Já falei pra vocês na noiva cadávera, também, que... pra colocarem um pouquinho de pó translúcido, depois de fazer... a... a pele, né? Colocar em todo o rosto. Pro... pro esfumado depois sair melhor, tá? Como eu odeio pó. Não uso. É, essa aqui é a Flare. Não. Flare. Da Sigma. Esse roxo. Com esse roxo. E vou utilizar esse pincel aqui, da Macrylan, que eu já até postei no blog. vejam lá se vocês quiserem comprar é... estes pincéis, que eu acho muito interessante se vocês comprarem. Coloquem bastante roxo aqui, ó. E o cinza, mais cinza. O tons de mais cinza, aqui. Agora vamos com o cinza. Tá, agora eu tô sempre utilizando esses três cinzas, tá? Pra fazer a maioria das coisas, eu utilizei esse. Agora, que a gente já esfumou aqui com esse, eu vou utilizar esse. Que ele é mais escuro. E pra vocês verem, ele tem brilho. E eu tô utilizando. Então, não tem problema. Mais escuro, só aqui, ó. Só aqui. E agora eu volto com esse mais escuro e faço bem aqui, ó. Aproveito já pra retocar aqui. Preciso pincar o cabelo, né, gente? Não é, gente? Preciso. Só que eu não ia fazer. Vou fazer isso hoje, mas mais tarde. Quero já aproveitar esse tempo pra fazer aqui a coisa pra vocês. Porque daí, eu coloco o creme no cabelo e faço o resto das coisas de casa. entendeu, então... Ai, só trouxe essas duas paletas. Aqui. Então tá. Vou usar esse aqui. Tem brilho, acetinada, tudo mais. Lápis. Ah, esse aqui... Não... O que que eu tô fazendo? Ai, tudo culpa da pretinha. Não é esse lápis, é esse aqui. Da Oceane. Tá. Assim, gente, é o cílio também. Não precisa ser certinho. Colírio. Façam assim. Dói. Sombra preta cremosa. Compensação, meu olho vai ficar assim, né? Uma brancura só. 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 Vamos botar um pouquinho desse roxo aqui, ó. Desse rosa. Bom, gente, eu coloquei o cílio agora, né? Eu fiquei até em dúvida se eu ia colocar ou não, mas eu achei que fica legal. E outra coisa, é... Eu coloquei... Eu colei ele com a cola que veio nele, entendeu? Então essa cola também não é muito boa. Fiquei na dúvida se eu colava ou não. Mas tá aqui, colei. É... Se algumas pessoas não gostarem, ótimo. Mas eu acho muito da hora, já que é essa coisa meio bailarina. Então, acho que a gente tem que aproveitar isso. Eu vou usar um pouco dessa sombra da Contém 1 grama. Sombra em pó com glitter. Com o mesmo pincelzinho. E... E... Com a cola branca. Mãe, o que a senhora tem? A senhora tá diferente. Passamos a sombra vermelha em cima de tudo. Agora eu pego o cinza e vou colocando por fora. Ai, tô me sentindo até meio... Ai, tô me sentindo até meio... Batom. Passa a rímel embaixo. Eu não sei se eu... Queria colocar o colírio de novo, mas... Se o cílio sair... Eu não sei se eu... Eu não sei se eu... O que vocês podem fazer agora, tá? Vocês podem tirar essa casquinha ou deixar assim. Se vocês forem tirar... Vai ficar assim. Um buraco. Aí vocês vão com a sombra vermelha... Nesse buraco. Tá vendo? Por exemplo, aqui, ó. Vocês podem pegar... Aqui. Aqui. Tive my day. Sombra preta com glitter, aqui embaixo. Essa bailarina zumbi, ela chora glitter. E tem olheira de glitter também. Que pena que o Brasil não tem as coisas acessíveis, né? Do tipo, vamos ter sangue acessível, ter tudo acessível, né? Se tiver, aqui não tem, e não tem, e quando tem, é caro. Pois é. Então, tipo, pensar aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado dos cílios. Tinha que fazer um coque agora aqui, né? Parece que isso aqui é uma bailarina. Porque eu não tenho roupa de bailarina. Então tá, essa é a minha bailarina zumbi, do que vocês quiserem chamar, louca zumbi, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, favorite o vídeo, dê um ok aí, tá bom, gente? Um beijo pra todo mundo e aproveitem este Halloween. Enfim, todas as caracterizações, fantasias e etc, estão no canal, tá? Quando você olha, está do lado direito, ali, fantasias. Dá uma olhada ali nas outras, tá bom, gente? Um beijo, tchau!